Hoje não tem hora para terminar 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 Só vocês, vem! Hoje não tem hora para terminar 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 Eu vou descer nesse rio Venho na minha canoa Não fujo do desafio Que cabe a minha pessoa Deixo que as águas me levem Mas quando é preciso eu remo Invoco a calma e a coragem Nas tempestades que enfrento Ah, que lindo é o amor O amigo chegou, trazendo a paz Ah, que lindo é o amor Não há mais temor e seja capaz Tenho que ter defesa, moleque E discernimento, moleque Tenho que ter certeza, moleque E ser ver a passar Eu vou descendo esse rio Venho na minha canoa Não fujo do desafio Que cabe a minha pessoa Deixo que as águas me levem Mas quando é preciso eu remo Invoco a calma e a coragem Nas tempestades que enfrento Ah, que lindo é o amor O amigo chegou, trazendo a paz Ah, que lindo é o amor Não há mais temor Não há mais temor Que seja capaz De ter defesa, moleque E discernimento, moleque Tenho certeza, moleque Perseverança Invoco a fé, a calma e a coragem 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei